Continuamos com o Álvaro Dias, agora é sua vez de indicar quem vai responder sua pergunta. 30 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar ao Boulos, aliás, hoje eu estou no centro, mas não há direita e esquerda. Há esquerda e esquerda, mas eu estou no centro. A pergunta ao Boulos é apropriada. Os últimos governos no Brasil beneficiaram os bancos e os banqueiros. Em detrimento do trabalho, do trabalhador, do salário, da produção, da produtividade e do desenvolvimento. O Brasil se tornou um paraíso dos bancos. A indagação é qual o tratamento que na presidência da República você dará ao sistema financeiro. Um minuto e meio, Boulos, para a resposta. Primeiro, boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite a você que nos assiste em casa. Nesse ponto, um dos raros pontos em que eu concordo com o Álvaro Dias. Veja só que não são só as posições que estão trocadas aqui. O Brasil se tornou um paraíso dos banqueiros. É impressionante. É uma verdadeira Disneylândia financeira. Banco aqui faz o que quer. Esses dias, estava dialogando com um economista que me contou um exemplo do Banco Santander. O Banco Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, sua matriz cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Nós vamos acabar com a farra dos bancos. Primeiro, em relação à Bolsa Banqueiro, que são os juros abusivos que se cobra para a dívida pública no Brasil e que levam mais de 400 bilhões de reais ao ano. Enfrentando a Bolsa Banqueiro, nós temos condição de investir no social, de investir em educação, saúde, moradia popular, em tudo o que o Brasil precisa. E segundo, baixando os juros que você paga no seu cartão, no cheque especial. Vamos fazer isso através dos bancos públicos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixam os juros, os bancos privados têm que vir atrás, se não perdem a clientela. Assim, nós vamos enfrentar a farra dos bancos no Brasil. É um clube dos privilegiados, que acham que manda no país. Eu não vou governar para banqueiro. Eu não vou governar para mercado. O mercado já mandou demais, já falou demais. Está na hora de ouvir a maioria do povo brasileiro. Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Os últimos governos contribuíram para a constituição de um monopólio de bancos no Brasil que definem a vida dos brasileiros. Quanto querem ganhar, quanto querem cobrar de taxas de juros. Em 2016, chegamos a 542% na taxa do cartão de crédito, taxa de juros do cartão de crédito. Enquanto em Portugal, é o Banco Central português que define e lá 16% ao ano. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, os nossos governos se tornaram reféns do sistema financeiro nacional. Ok. Muito obrigada aos candidatos. Eu tenho uma tréplica. Tréplica, Boulos. Maria Alí, você está roubando minha tréplica. Não, tréplica. Sua tréplica. Por favor, 30 segundos. Olha, não, esse é um tema importantíssimo. Mas cabe também cada eleitor analisar quem é que vai botar lá. Porque não adianta botar banqueiro lá. Ele vai defender o interesse dos bancos. Não adianta bancar candidato financiado por banqueiro lá. É a mesma coisa de botar o Maradona para treinar a seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Ele vai defender quem? Alguém acha que ele vai defender que o Brasil ganhe o jogo? É claro que não. Botar banqueiro no comando da economia é fazer com que o Brasil continue sendo o quintal dos bancos.